Porteira RW. Música, informação, esporte e prestação de serviço. 24 horas. Homem que colecionava 190 armas irregularmente é preso no sul de Minas. A coleção tinha armas de várias nacionalidades e datas, muitos de valor histórico e incalculável. A prisão ocorreu após a Polícia Militar do Meio Ambiente receber a denúncia de que haveria um assalto à fazenda onde o suspeito armazenava as armas. A Polícia Militar do Meio Ambiente de Coaxupé e Poço de Caldas apreendeu de um colecionador de armas irregular neste sábado dia 10 na zona rural de Guaranese, no sul de Minas. Uma coleção com cerca de 190 armas como fuzil, arma de pequeno, médio e grosso calibres, muitas armas históricas dos séculos XVIII e XIX. A polícia chegou até o colecionador que mora numa fazenda depois que descobriu que criminosos planejavam assaltar a fazenda para se apossar de armas de grosso calibre, como cartucheiras 12, fuzis e outras. Entre as armas havia um revólver calibre 38 de 12 tiros, uma raridade. Também uma bengala inglesa que escondia um cano com ferrolho e gatilho para fazer disparos. Bengala que foi usada na filmagem do James Bond 007. A polícia foi até a fazenda e conversou com um colecionador, que voluntariamente permitiu a entrada dos militares e entregou todas as armas. Ele contou que foi procurado mesmo na sexta-feira, dia 9, por um homem que disse ter interesse nas armas. Provavelmente era um integrante da quadrilha de assaltantes. Segundo os militares, o homem diz que as armas eram do pai dele e que ele vem tentando desde 2013 regularizar o material. Tem armamento de uso restrito das forças armadas. Ele contou que o caso já estava com o advogado, mas os fatos é que desde 2013 ele não conseguiu regularizar. Então pode ser que ele tenha um impedimento na justiça. Essa declaração é de acordo com a polícia militar. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito não tem passagem, mas foi preso porque colecionava as armas de forma ilegal. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Coachupé. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Coachupé.